Sejam bem-vindos ao segundo episódio aí dessa bosta de série aí, não sei nem se... VH deve ter 5 pessoas assistindo, mas tá bom né mano, o que importa é ter saúde. A gente literalmente abriu na parte que a gente parou, a gente não jogou nada né VH? Sim. Último episódio acabou aqui ó, nessa porcaria... Não, porcaria não. Acabou aqui o último episódio, aí a gente só subiu aqui né. Né VH? Ó, olha a brincadeira, pera aí rapaz. Olha ali embaixo, ai caralho filha da... Oxi, mas tu já ia cair? Eu não vou te empurrar agora, mas saiba que você tem uma morte em débito comigo. Quando você menos esperar meu amigo. Isso não existe meu pai. Eu vou estar lá. Você já tava caindo mano. Eu tava olhando pra baixo pra ver se tinha alguma coisa. Vamos iniciar a nossa aventura mano. Tô dormindo, tá ligado? Gameplay de baiano? Calma aí que eu tô chegando. Bora, bora. Não, parou, parou. Caralho filha da puta, eu vou cair de novo porra. Mano, tu tá muito fudido. Não, aí dorme, 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 dorme. Dorme. Pode ir dormir tranquilo. Mano. Tá fudido. Caraca, você não aguenta uns tapinha? Não, de verdade. Esse episódio não pode ser igual ao último que a gente só ficou morrendo, mano. A gente tem que evoluir. Vambora sair dessa casa velho então. Pega as coisas aí, Kaique. Pega suas coisas e vambora. Vamos primeiro se despedir dessa casa, cara. Deixa eu botar então a forninha aqui de novo pra poder... Olha, uma casa tão linda. Olha daqui, mano. Não, de verdade. Não empurra. Você não vai atrasar o vídeo. Não, relaxa. Ah, vai tomar no cu. Eu tenho duas remotes pendentes comigo. Você tá muito fico comigo. Uma vez eu comi ração de cachorro, mano. Sabia? Nossa, que nojo, mano. Que nojo. Os cachorros comem. Por quê? Porra, cai seu clima. O que é isso? Dá outro jeito. Pariu. Você viu e não falou pra mim? Olha o que tem ali. O que é aquilo? Oxe, que bagulho é esse? Ô, sai fora, zumbi. Sai fora, parceiro. Ai, Kaique. Bate nele, Kaique. Bate nele e me protege, Kaique. Você pegou as camas? Não. Você pegou as camas da casa? Mas nasceu lá atrás, viado. Mano, vamos se abrigar. Vamos se abrigar. Me ajuda, Kaique. Me ajuda, Kaique. Me ajuda, Kaique. Eu só tenho uma picareta, uma pá, porra. Caralho, Kaique. Eu tô com o meu coração, porra. Me ajuda. Calma. Já matei. Você é burro. Você é burro. Eu tinha matado ele, seu burro. Se eu tivesse matado ele, seu merda, eu estaria vivo. Eu matei e você se jogou. Por quê, cara? Ô, Kaique, nós temos que fazer uma casa. Não vai fazer nada de novo nesse episódio. Ô, eu tô quase calma aqui, mano. Mano, por que eu fiz uma bancada de trabalho, sendo que eu já tinha duas no inventário, véi? Kaique, a pergunta não é essa. A pergunta é por que você nasceu. Agora eu tenho que achar qual que a merda que você tá, velho. Uma hora depois. Olha o cabeçudo. Tá arrombado. Vamos, bota as camas aí. Ai, bom dia, bom dia, amigo. Mais um dia de guerra e aventura e sofrimento ao seu lado. Ok, chega aqui embaixo aqui, velho. Caralho, vamos fazer a cara. Aqui tem ferro. Ah, vai! Você sabe onde que eu nasci? Porque apareceu aqui pra mim. Você não tem cama ou âncora de renascimento carregada ou estão obstruídas. Eu nasci no spawn do mapa, que é lá no bagulho de neve. Mano, pega meus itens aí, na moral, véi. Duas horas depois. Eu tô te vendo de muito longe, cara. Você viu a pingola? É justamente pra isso, mano. Dá meus itens aí, cara. Porra. Saudação, pingola. Muito obrigado por fazer meu amigo retornar pra casa bem. Aí, ó. Agradeça a pingola aí, ó. Obrigado. Obrigado, pingola. Cadê, porra? Pega a bola de neve. Tô largando aí, rapaz. Cadê a minha picareta de ferro? Não tem picareta de ferro, não. Tem. Tinha nada. Tu não tinha nada aí, ó. Apareceu que você... Filha da puta. É minha, bug. Nossa, aqui, seu merda. Nada, você conquistou a missão agora, ó. Isso te entregou, mano. Não, é bug. É bug. É bug. É bug casete. Me dá minha picareta. Não, falando sério, falando sério. Parou, parou. Eu tinha uma de pedra, mano. Falando sério, agora. Aqui, ó. Essa merda aqui, velho. Quebrada aqui, ó. Boa. Obrigado, mano. Ô, o que que é isso? Você me deu uma picareta de pau? Vamos construir aqui mesmo, cara. Mas vamos dar uma... Uma limpada nesse mato. O que que você acha? Pra ficar mais bonitinho? Eu animo. Eu quero uma casa só pra mim, porque você é meio esquisito. Você é meio... Você é fed, tá ligado? Obrigado. Você é meio estranho. Graças a Deus. Tá, eu vou fazer uma casa com a... Vou morar com a sua mãe, viu? Vem cá. Nossa, nada a ver, cara. Ô, mas é... Não vamos fazer casa muito grande, não. Tipo, tá? Relaxa. A minha já tá quase pronta. Pô, caralho. Que isso? Que isso, cara? Não tão pequeno assim, não, mano. Mais tarde. O que que é isso que você tá fazendo? É um tênis. Não, você tá tirando. Não, porra. É sério. É um tênis. Você tá fazendo uma casa em form... Com direito até a cadarço, ó. É um tênis. Olha, olha que da hora. Tô fazendo uma casa em formato de tênis. Aham. Eu nunca vi isso na vida, velho. Ai, tá vendo agora. E muito inovador, velho. De verdade. Mas e se tiver chulé? Porque tá chovendo. Não, calma lá que eu vou fazer a impermeabilização aqui agora, Caí. Ó, eu vou fazer minha casinha aqui. Você não vem aqui até eu terminar, tá? Eu vou fazer minha casinha aqui. Que barulho é esse? Você tá embaixo da minha casa, seu arrombado? Hã? Você tá embaixo da minha casa, seu arrombado? Acho que não, cara. Essa ideia. Você tá embaixo da minha casa, seu arrombado? Tô escutando você quebrando terra aqui embaixo. Quebrando o quê, cara? Caíque, tu vai arrumar fogo mesmo. Tá louco, velho. Tô na minha casa, ô... Vamos lá, pode começar a gravar aí de novo. Votei. Beleza. Já terminou tua casa aí, mano? Mano, o grosso, sim. Depois daqui, nós vamos fazer o quê? Então, vamos dar a minerada, né? A minerada? Vamos pegar, me rebote uma coisa. Hã. Que coisa? Você tá aqui, viado. Você tá aqui, mano. O quê, cara? O quê, cara? O que eu tenho que botar num bloco, seu arrombado? Pá, você... Mano, você tem problema? Acho que você devia ir pro psiquiatra, velho. Cadê você, então? Eu tô na minha casa, cara. Eu tô indo aí, hein? Não, não, não. É, mano. Fique, eu não entrei na tua casa. Eu só tô olhando pela porta. Que porra é essa, viado? Que porra é essa, cara? O quê, cara? Ô, cuida dos seus bagulhos aí, mano. Oxi. Que porra é essa, meu? Cuida da sua vida, velho. Eu ouvi teu nome? Tu tá na minha casa, seu arrombado. Seu arrombado. Tu fez um buraco na minha casa. Mano. Coé, mano. Era pra eu te espionar aqui, velho. Me espionou, caralho. A tua casa não tem nem chão. Tu vai me espionar, porra. Tu é maluco? Tu tá esse tempo todo fazendo essa merda aqui, velho. Não, não é amigo. Amigo é assim, velho. Amigo tem acesso a casa um do outro. Se você passar mal aí, já tem com quem te socorrer, entendeu? Meu irmão, você fez um caminho secreto pra debaixo da minha casa. Isso é coisa de amizade? Isso é coisa de psicopata, maluco. Mano, mas a minha casa tem um conceito também que você não entendeu ainda, né, mano? Mas tudo bem. Que conceito? Que conceito? Não, depois você vai entender, cara. Ao longo da série, eu vou ir pegando lã e vou fazendo ele que nem um Jordan, tá ligado? Vou tentar fazer até o simbolizinho da Nike ali do lado. Vamos ver aqui como que tá dentro aqui. Ó! Não, isso passou de sofisticada, tá vendo? Aqui é por onde entraria o pé, né, mano? É, aqui é o pé onde que entra. E aqui, ó, é onde fica os dedinhos. Aí aqui é os baús. E por que você fez um tênis e você viu que você tá descalço? Você é idiota, cara? Eu tô descalço porque eu tô morando no meu tênis, seu idiota. Agora eu vou visitar a sua casinha, posso? A gente tá pronto? Pode, mano. Pode, você é bem-vindo. Vai, caralho. Diado, eu vou morrer. VH, eu não tinha dormido, VH. Nem fudendo. Não, diz que você dormiu, velho, por favor. Eu não dormi, mano. Eu tô lá na puta de pariu, cara. Passa as coordenadas aí. Não entra na minha casa ainda. Três semanas depois. Caraca, velho. Que desgraça de jogo. Ai, você tá louco, mano. Bom, VH, agora você tem que... Caique, olha o clima. Mas não é possível. Mano, eu vi ele vindo lá de trás. Eu fiquei quieto. Eu falei, aviso ou não aviso? Vai, maluco. Não é possível, velho. Ai, caralho. Nossa. Nossa, o Karma ia vir muito forte, viado. É, fala. Mano, dois de coração, meu irmão. Cadê? Eu quero entrar na tua casa. Eu não entrei ainda, não. Pode conhecer minha casa, mano. Vai lá, vai lá. Vai lá. Que porra é essa, Kaique? Como assim? Pode entrar, meu amigo. Fica à vontade. Porra de casa é essa, meu irmão. E aquela foto ali é pra quê? É pra ir pro baú? Olha a visão aqui de baixo. Que é o conceito, cara. Você tem que entender que é um conceito diferenciado. Que merda. Merda não, que eu não xinguei teu tênis. Mano, mano. Que conceito é esse, velho? Um conceito brabo, cara. Diferenciado. Cara, e se você fazer... Vamos fazer o seguinte, ó. É... Olha. Olha. Onde eu tô? Mano, você é arrombado, velho. Tira essa escada daqui. Você furou meu tênis, cara. Uma vez eu sonhei que eu tava no Minecraft, sabia, velho? Eu sonhei que eu era o Ghost, tá ligado? Ghost. Aquele que cospa lá e grita? É. Não, ele não grita, né? O Ghost, ele geme. Ele... Não, ele grita. Me faz um favor. Nunca mais você faz isso na vida. Inveja. Faz um Ghost aí. Me mostra como é que você faz um Ghost de respeito, então. É assim, na verdade, ó. Oi, eu vou jogar bola de fogo em você, hein, mano. Caralho, BH. Isso aqui, mano. O quê? Esse maluco aqui com essas... Oshiii. Nossa, ele é mal mercenário, cara. É um vendedor ambulante. É um camelô, BH. Camelô carregando os camelos. É lhama, burro. Aí, é camelo, não me cuspiu. Porra, eu falhei. É cam... Caralho! Caralho, porra! Sai fora! Sai fora! Ai! Já parou pra pensar, mano? Quando a gente tem uma conversa com uma idosa de, vamos supor, 80 anos. Se você chegar nela e falar assim... GG, matei um mob lá no spawn. A véia vai bugar. Nossa, papo reto. Ela não vai entender nada. Ela vai falar, que língua é essa? Vai pra tua casa, vamos dormir. Vai, filho. Nossa, eu durmo... Eu durmo flutuado, cara. A tua casa não tem isso, seu otário. Ih! Dormiu? Você dormiu? Ô, Kaique. O quê? Cadê você na sua casinha aqui? Cara, você criticou tanto o meu túnel. E você tá usando ele, cara? Qual que é a brisa? Ah! Bom dia! Opa! Tem café, mano? Cadê o café dessa casa? Tem nada? Você é um pobre. Tem um cafezinho aqui, ó. Cadê? Olha aí, ó. Uma terninha de manhã cedo, coisa boa. Bom demais. Cara, eu acho que eu... Se você passar fome. O cara se alimenta com terra, mano. A Ravina é aqui, ó. É aqui na frente, ó. Aquela Ravina é interessante, hein, véi? Caraca, mano. Que isso? Como que a gente vai descer lá, véi? Se é que a gente vai descer lá, né? Será que vale a pena? Ah, tem uns ferrinhos ali, ó. Eu vou te dar um impulso. Vou te dar um impulso, tá? Não, VH. Para. Mano, é sério. É o zumbi aí, Kaique. É o zumbi aí, Kaique. Cuidado, Kaique. Filha da... Que lixo. Eu vou fazer uma ponte para a gente pular lá embaixo. Pular? É. Naquela água ali, ó. Cara, não sei se é uma boa ideia, não, mano. Se os dois morrer... E se não morrer? Tá bom. Um, dois, três, e vai! Caraca! Vem, Kaique. Pode vir. Não, não. Não faz aquele bagulho, não, que você fez no primeiro episódio. Não, de verdade, mano. Zoado. Tá bom. Você não vai fazer isso, né? Não. Na sério, Beto. Não faz, não. Não, não faz, não. Não, aquilo eu não vou fazer, não, Kaique. Aquilo é zoado. Aê, rapaz. E se tu demorasse mais um segundo? Nossa. Olha a água e demora. Nossa. Mas o que é isso? Tem muita coisa que eu não sei o que é, mano. Esse cobre. Dá para fazer o quê? Eu não sei, de verdade, mano. Você sabe que na tabela periódica o cobre, ele se escreve de uma forma diferenciada, né? É cu. É sério. E aí, tem ferro aí, mano? Mano, eu achei um ferro, mas eu também achei dois creeper e eu vou morrer. Puta que pariu, eu tô com um coração, viado. Sério? Ai, meu Deus. Tem um carne aqui, véi. Morre. BH não, vai ficar rico agora, BH. Vamos. Rico? Milionário? Caraca, imagina como nós achar diamante, véi. Eu não lembro do sentimento de achar diamante no Minecraft, mano. Faz tanto tempo, cara. Nossa, é verdade. E eu acho que agora, mano, eles melhoraram o bagulho de caverna, tá ligado? Então, tipo, tá diferente de achar diamante. Agora vai ser uma experiência nova. Por quê? Tá diferente? Não é só cavar? Pra baixo? É, mas antes tinha uma profundidade X lá. Agora é outra, tá ligado? Tá mais difícil ou tá mais fácil? Eu acho que tá mais difícil. Achei ouro, Quank. Cara, eu achei... Mano, eu achei um tesouro, véi. Cadê? Não fez sentido nenhum essa porra. Qual foi, Batman? Ih, caralho. Eu não... Eu não... Pega, mata esse cara aí. Eu não tenho como matar... Ah, não. Eu tenho sim. Morra. Morra. Meu Deus, a gente nunca vai terminar essa série, cara. Que bicho é aquele ali? Oxi. Mano, ele tem um chifre. Ele tem uma sobrancelha. Olha isso. Ai, não é sobrancelha não, porra. É um arco e flecha. Que isso? Você vai morrer de novo, né, mano? Mano, eu tô com um coração, véi. Mano, esse jogo tá muito mais difícil do que aqui antigamente. Tá difícil, né, pô? Que noite agitada, né, mano? Altas aventuras. A gente fez a nossa casinha. Pô, já é uma puta evolução da desde o último episódio, mano. Você tá doido. É uma baita evolução, né? Ficou bonitinho a sua casa de tênis, cara. Pô, você foi um gênio. Eu acho que você tem um QI muito elevado, cara, pra falar a verdade. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Obrigado, obrigado. E a minha casa com coisas flutuantes, né, mano? É um gênio também, né? Ou não? Não, eu acho que a sua casa, ela é uma versibilidade de como estão os tempos atuais. Isso aqui é uma moda retrô, entendeu? Algo que vai entrar em tendência agora. Que isso? Você tá com peitoral de ferro já? É, tô. X1? Não, X1 não. Ah, não, não. Zoado. Não, não. Vamos pegar caralho, mano! Música Transcrição e Legendas Pedro Negri